Opa, fala, tudo tranquilo? Oh, marra, nós estamos aqui no Rio Dois reclusos ainda É o D-Rim, a DLC Nós vamos lá pro vilarejo Boni Mas antes, marquei aqui no mapa Pra ir lá pro Pro vilarejo das Das moscas, cara, que eu passei pelo vilarejo E não E não peguei lá, nós vamos ter Alguma coisa Alguma coisa que Não me lembro É simples Na verdade, tá no meio do caminho aqui Vou parar pra Matar, né, pra poder matar Essas moscas aqui, aí, ó Aí tem um rapaz Que veio voando ali Tá aí, vilarejo das moscas E a cinza Espiritual reverenciada E também A cinza Das moscas Tá aí, vai dar as moscas também aqui Onde é que tá A cinza das moscas Já tá aqui pra cima Ali, 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 ali É a cinza De homem Mosca O que mais? É Esse aí Não tem Não tem mais nada de Relevante aqui Vou passar só pra desencargo É isso aí 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 Tentando abrir o mapa pra escapar de uma vez Mas Vamos ter que tirar Algumas Pelo menos Algumas Vai tá pra Ficou aqui, ó Uma cinza Era o que Tava faltando Nós temos Uma catacumba Vai ter uma masmorra aqui E uma catacumba do outro lado Eu vou fazer o seguinte Acho que três dessa aqui já é o suficiente Vamos ver Se tiver faltando vai ser bem pouquinho Falta 2k ali Falta bem mais 7.500 Aí, pronto Level up Nós vamos adentrar ao vilarejo Ao vilarejo bom Dá pra ir no cavalo Pouca coisa aqui também Não tem Nada Descende muito Já tem a faca, né Desses caras aí Facão O cara tinha que parar de esquivar Aí A gente tinha que parar de esquivar A gente tá fazendo pedra em mim, vai Aqui, ó Pote rachado Pesado E a faca ali em cima Em algum lugar Tem algum lugar aqui Ah, tá ali, tá ali, tá ali Já vi Faca de açougueiro de bone Além disso De item Vai tá por aqui Mesmo, vai ser isso mesmo Tentando abrir o mapa Ah, sim, 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 sim Ali é uma masmorra Só que Vamos descer por aqui No final No final No final Nós vamos ter outra cinza Outra cinza reverenciada Acredito eu Cachorro De animal Mais uma cinza De Levante Vamos fazer a masmorra Que tem aqui Antes de prosseguir Acho que eu vou meio pentelho Liga pra cá A gente pegou a cinza Por aqui por baixo Por aqui Vamos atravessar essa ponte Nessa direção aqui A recompensa Dessa masmorra É O que tem aqui dentro Um conjunto de armadura E Um escudo A recompensa Do chefe É Cinza É cinza desses Inimigos que tem a O chacrão Que fica no meio do caminho Eles ficam andando piruleta Usam o chacrão Se eu lembro certo A recompensa Vai ser essa No caso da armadura Aqui pelo que eu vi A Do conjunto Né Do Haknashaka Haknashaka Só O peitoral Já tá de boa O aumento De dano Das outras peças É baixo E tal E daí a gente também Ganha um pouquinho De De defesa Ao invés de ficar Completamente de papel Ou próximo a isso Dá na cara O buiaco ali Achei de Tem algumas binagens Aqui Olha Olha Tem algumas binagens Seta Buiaco Eu vou verificar Nesse andar Ainda O que tem Antes de cair No buiaco Porque Acredito que tem Um elevador Ali Nós já entramos Já entramos Aqui Já Já entramos Na primeira sala O item ali Não Ainda não Ele pulou uma sala Mas é besteira Também Ainda deu tempo Ainda deu tempo De ele Encostar Em mim Nós temos Uma descida E Nada Por enquanto Próxima sala Eita Não lembrava Desse aqui Dá nele É É É Estava meio Pote Rachado Pesado Agora volta Volta Pelo elevador Lá no Lá em cima Lá embaixo Nós vamos ter Uma coisa parecida Onde a gente Precisa descer E subir Na verdade Para poder pegar O set O conjunto Da armadura A armadura Ah eu esqueci o nome É a verdade Que eu esqueci o nome E O escudo Agora sim Vamos Cair no boiaco Aqui Então Ponto de referência É esse corpo Com esse negócio Aqui Por enquanto A gente tem Esquerda Direita Vamos para cá Primeiro É bom Colocar um ponto De referência Para não Ficar perdido Fui para onde Vou para a esquerda Ou para a direita Estou voltando Ratinho Esse rato É o rato Do Dark Souls 1 Pedra de Forja Continua Vai desembocar Lá naquela sala Onde tinha Um Onde tem Um buraco Ali é Um buraco Na parede Olha lá o item O amuleto Esse Aumenta Vastamente A robustez A robustez Ela é Eu Sempre esqueço O que significa Resistência A perda De sangue E congelamento A robustez É bom Contra o Gerasol Contra o Boss Flur Voltou A gente Voltou Agora Desce Novamente Pelo Boiaco Vai Agora Inverde Para a direita Vai para a esquerda E então É meio que Um retão Está aqui o ponto de referência A grade Ou item Lá Daí Nós vamos para cá Agora nós vamos para cá Daí não tem como Se perder Ainda tem Porque É tudo caverna E tal Sempre que eu entro Eu tento achar um ponto de referência Justamente para não ficar perdido Desse jeito Nem vale a pena Ficar matando Esses Goleza Aí Viu Carne Aqui é Entrada Lá É o ponto de referência Ali em cima O rodão A toa Coisa desagradável Esse lance Aqui não é por aqui Que pega Tem que fazer O esquema Dos elevadores Mas eu fui Para curar Substimei os inimigos Aqui Estou me sentindo Muito forte Por causa da Nossa Vamos matar um E acertei O pequenininho Que veio De orelha seca Ali Era um pequenininho Veio Pertubar Ali Tomou Na lata E pronto Tem mais Tem mais Tem mais É cinza de guerra Perdida Excelente Mais uma Queda Eu estou Viajando Ali Com a minha Minha vida Dou prezão Atenção Aí Um rapaz Tá bem Chegamos ao ponto Que tem que fazer O esquema do elevador Para poder ter acesso A todos os itens Agora Ainda não é por aqui Ali Rapaz Veio para me agarrar Ali Sem escrúpulos É algum lugar Por aqui Quando eu ver Eu lembro Ou não Não lembro Eu lembro Aqui Tá aí A gente tem que voltar Agora Pelo mesmo Não O cara Ainda não é aqui Não Vamos para frente Vamos para frente Vamos ver se Bati primeiro Ai Tá vivo Olha o boys Eu vou voltar Aqui Nesse Aí Vou voltar Aqui Dá para desencarno Isso Aí Ele faz um Paranauê Que Ele vai Um andar Acima Exatamente 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 É aqui mesmo Então você vai até o fundo Sai do elevador Chama ele de volta É da noite O conjunto da noite O elmo A armadura Manopla Tudo E o escudo O escudo É aquele Corpo Que fica no Parapeito E veio para me empurrar Olha o que eu falei Que não dava para pegar É o escudo da noite É oferecendo Defesa confiável Contra ataques Que não são De natureza física E tem a habilidade Única vingança Da noite É um escudo Resistência elemental Só para a gente ver Aqui Vai ter que ser No equipamento Para poder Mostrar Os escudos Vamos estar aqui Para baixo Enfim É um escudo Mágico e tal A defesa mágica Mágica dele É alta Só que a defesa Física Ele é ruim Enfim Eu não testei A habilidade única Desse escudo Para saber Como é que funciona Porém está aí Agora a gente pode Voltar pelo mesmo lugar Ou tem que dar a volta Mas vai ter que dar a volta Não, não Tem aqui Tem aqui Isso Cara Está zoando Muito bem Tudo coordenado De boa Agora é o boss Espero não morrer Porque estou com o arco de runa Ativo Mas o boss É um daqueles Bichinhos do chacrã Maldito Ô bicho do chacrã Ô bichinho que Desaparece Que dá uma Mega Dá uma maldição Esquisita Ah é o cara De chacrã Ó nós vamos descobrir Agora né Vamos descobrir Agora Lâmina É É É o cara Do Lâmina Maldita De picles Ai Ah esse aqui Chega 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 Ai 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 Eu meio que Arrisquei Né Porque Lâmina maldita Mi Meira Meira Mirra Mirra Alguma coisa Nesse sentido Aí Mirra É o Mirra Agora volta Olha Olha Eu não usei Nenhuma dessas cinzas Eu tenho que fazer Um Um Uma jogatina De cinza Para só jogar com as cinzas Para chamar as cinzas e ver elas brigando nos chefes Eu não usei Eu não usei nenhuma Só o mímico mesmo Mas com certeza eles colocaram cinzas específicas para cada inimigo e tal Ah sim Falar em cinza Nível 7 Nós temos fragmento Dois fragmentos de um bravo No próximo Vai para 13 160 Chegando perto do 200 Dá para fazer uma apelação Boa Tá aí então Cárcere de Bone No vilarejo Bone Nós vamos subir agora Aqui As catacumbas A gente vai depois Vai dar acesso A outro mapa Ficou uma Uma para trás Aqui Uma para trás Eu ainda não corri ela Para poder ver As partais secretas E tal Só vai ficar Para o próximo vídeo Porque Eu ainda não fiz Eu tenho que Refazer Para lembrar Vamos para frente aqui No vilarejo Vamos para frente aqui No vilarejo E abrir a entrada Fortaleza das sombras Por trás Ali onde dá acesso Ao comandante Gaius Que é um Um outro esquema Separado do Mesmer E tal É onde nós vamos Ter acesso ao girassol Passa direto E ao primeiro Golem De fornalha Com os pés Blindados Nessa parte aqui Do vilarejo Tem aqui Tem aqui Tem aqui Ai não morreu 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 Matei Eita mas Eu sabia que ia tomar Uma porrada Mas não sabia Que ia tomar duas Sabia que ia ser Uma combada Na cara Essa galera Está tacando pedra Em mim Não quero saber Que vocês Não É um outro Pote rachado Nem lembrava Desse pote Tem a Árvore ali Quase Que eu esqueço Um gesto Que vai abrir Uma passagem Secreta Lá do lado Do comandante Gaios De um boss Boss do jabalim Que Oh Mãe É o gesto Bem aqui Na ponta Quase que eu esqueci Escreva Colocar até aqui Bem que estava fácil De voltar Para poder Catar Mas primeiro Acredito que Primeiro O girassol O girassol É melhor Porque ele está No caminho Vou olhar Esse lado Do vilarejo Porque eu Sinceramente Não me lembro De itens Aqui O Luís É só isso aí mesmo Agora Vamos matar O primeiro Fornalha Com os pés Blindados Cabana Ah o chicote Cabana Do chicoteamento Tem um fantasma Para dar um pouquinho De law Bem de Bem de leve Essa parte É um corredor Não é muito Não tem muito Assim item Espalhado Não tem muito Itens Espalhado Por aqui De cabeça Uma cinza Aqui Vamos ver se Está de boa Por aqui Tem um sino Vai ter Um inimigo Aqui Um negócio Da fornalha Para cá A torre Alguma Vamos ter Alguma coisa Nessa torre Aí Mas não Tudo Não Por enquanto Aqui Nós vamos ter Uma quest Com um boss Só que Nós precisamos ter Acesso a essa parte Aqui do mapa Para poder fazer A quest completa E nós Só vamos ter Acesso a essa parte Do mapa Quando estiver Lá no comandante Gaios Vai abrir A porta Aqui Então nós vamos Para cá Para a entrada Da fortaleza Das sombras Por aqui E não adianta Nada fazer A quest Lá Que Não vai dar Para completar Então Vamos abrir O caminho Aí quando tiver O caminho Todo aberto A gente vai lá E faz a quest Isso que é melhor Faz de uma vez Num vídeo só E Já vai no boss E já Mata boys E tal É A cinza Que tem aqui É um Daqueles É um Daqueles Cara velhos Que Ficam Teleportando Ele fica Teleportando Caceta Tirar esses lobos Aqui Olha lá Olha lá Olha lá Então No stealth Dá para pegar É No stealth Dá para pegar Aí Garra furiosa É para Garra de fera Para garra de fera Utilizava em garra de fera Tipo aquele negócio Do uso Que a gente pegou E é isso E é isso aqui Nós vamos ter A garra A cinza O que tem ali Cima é um sino Porque realmente Por que realmente Por que eu não Não me lembro Não tem nada não Estou viajando É só isso mesmo Olha lá O cara Para poder derrubar Isso daí Nós vamos ter que É um dos inimigos Assim que eu vi O pessoal Dizendo que é Meio idiota Porque a única forma De derrubar ele É usando Um consumível Que você tem que Um craft Que você tem que fazer Esse pote Já mata Eu não testei Este daqui Eu vou fazer Três desses Para ver o dano E três desse No caso Por que eu não posso Fazer mais Ah, porque eu não tenho Um cogumelo Ixi, então Estava dando cogumelo Não é Ai, 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 ai Ele me viu Ele não tem como Derrubar Dando pancada no pé Porque tem Um Um grilhão Ali, uma armadura Não, a forma de derrubar De derrubar Caramba Para derrubar Ele tem que ser Tacando Na cabeça Ixi Ai Morri E é um Tiquinho chato Com certeza Vamos colocar aqui Os potes Oh, cara Estou protegido Aqui Estou protegido Não vem Querer roubar Não E eu vou tirar É Vamos colocar um Resistência ao fogo Aqui Porque Pô, ele está do outro lado Ele está no lado ruim Ele está no lado Péssimo Na verdade Aqui Chega Chegou 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 Nossa Sejou bastante dano Nesse pot aqui Mais um E três potes Da fornalha Já é o suficiente Lágrima debilitante Rachada Cerulea Concede Efeito De restauração De PF A ataques Quando misturado Em elixir Aí você bate E restaura PF Então Foram três Três potes Desse Já derrubou Olha lá Ah sim Nós temos Um Outro Negócio Por aqui Ela está Por aqui O sino Ah já vi Olha onde é que está Está pendurado ali Não sei se dá para ver Olha lá Eu vou bater bem aqui A gema do margite E vai cair bem na cabeça Quer ver Bem que é uma Tem esse cogumelo branco E vamos colocar aqui Algema Quer ver? Vai cair bem aqui E aí Caiu Está aí O sino do vendedor de sebo Então esses daí Tem que procurar Um lugar alto E jogar as bombas Na cabeça Ele então está por aqui Não está mais para baixo Estou viajando Isso Está por aqui Vamos pegar O A graça E tem ali Na verdade Dá para a gente Desdiantar Alguma coisa aqui Mas Tem uma quest Só vai dar para completar Depois Quando a gente tiver Acesso ao mapa Lá do comandante Gaius e tal Na verdade Acho que Eu vou deixar Essa aí quieta E a gente Volta depois Vamos pegar A graça Ali Vamos pegar Está aqui Tem um negócio Aqui O pulo espiritual E a pedra Está lá dentro A pedra Está em algum lugar Aqui dentro Eu não aparei De Que 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 Exatamente Está aí Dentro da torre Dentro da própria torre Daqui a gente Pula para cá Vai ter Vai ter Está no topo Nem me lembro A cinza Ah não É o canhão Mega canhão A cinza É a quest Vai ter Uma quest Aqui Vai funcionar Ah só As patas Do cavalo Não ativa As patas Do cavalo Não ativa Por enquanto É só O canhão Aqui mesmo Tem que ter acesso A esse mapa Aqui em cima Que tem esse penhasco Aí é só Lá pelo comandante Gaius Mesmo Que vai ter o acesso Nós vamos ter Um Ah Nós temos Um Eu achei Que só era Cinco Homem barata Mas não Parece-me Que tem um Aqui Ou não Eu estou Viajando Até lá Esses esqueletinhos Vai Do Liri É Eu acho Que eu estou Viajando Cara Usamos Um barato Aqui Bom De qualquer forma Eu vou dar uma volta Vamos para desencargo Morto vivo Morto vivo Morto vivo Tá bem A gente está encostado Na fortaleza Olha aí Uma barata Isso E o Rava Que era só Cinco Pescoço De ataruga Bem conservado Muito bem Volta então Para poder Entrar Por baixo E vai estar Alagado Igual E no Lundo Para quem jogou E no Lundo Não New London Ruins New London Ruins Lá do Dark Souls 1 Para quem jogou Opa Tem um item Ali A vergonha de osso Não Eu não vou matar Esses esqueletinhos E o mecanismo Se não me engano É igualzinho As vezes Eu estou lembrando De fogo Eu estou lembrando Errado Mas o mecanismo Para descer A água É igual Do Dark Souls 1 Depois eu vou Voltar lá Para o Dark Souls 1 E para confirmar Mas a moral É a mesma Voltar Acabou Acabou A caminhada Do cavalo Voltando Para a fortaleza Dessa Não vai só Por outro Caminho Agora Aí Distrito da Igreja Está Alagado Aqui Isso aqui É New London Ruins Do Elden Ring Vou pular Eu vou Eu vou Seguir o caminho Fazendo A graça Que vai Dar o caminho Para o comandante Gaios E o daqui Depois volta E baixa o nível Aqui Aí Ops Binagem 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 Não 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 Eles Explodem Vai Para lá Se é para lá Se é para lá Eu vou É correr Vou ficar aqui Isso Não Vou Esse Esse Piromante Aí É um Rapaz Bem chatinho Eu vou Isso Já vou Pular Chegar Pular Pulando Muito bem Tem que pular Aqui É New London Olha o bichão Ali Digo nada Digo nada Esse aqui é New London Ruins Misturado com No London Esses Arcos Subindo Mas eu não digo nada Eu perdi um outro arco de runa para queda É uma coisa muito desagradável Completamente desagradável Ai Pulei com muita força Só voltava ter o Silver Knight aqui O arqueiro Dando flechada Aposto como eles pensaram em colocar Um arqueiro aqui Dando mega flechada em você Igual aquele absurdo Lá de New London Hoje todo mundo sabe escapar daquele treco O Silver Knight dando flechada E tal Ali Ali é o mecanismo para descer a água Hoje todo mundo sabe escapar Do Silver Knight Mas Antes Nossa Matador de player Aqui Muito bem Deixa eu olhar direitinho aqui Caiu Isso Nós vamos ter uma porta ali Vamos voltar depois nela Ali a porta Tem aquele NPC que invade Dentro lá de Belurarte E depois invade na igreja lá em cima Ele está aí dentro E tem uma escolha E tem uma escolha a ser feita ali Com Com a íris Da luz E a íris da escuridão E tal A gente volta depois ali Vamos Colocar Destravar as graças aqui Para poder Deixar os caminhos tudo abertos Por aqui Eu vou descer o nível da água Vou dar de cara Com aquele mecanismo Ali do outro lado Tem um fragmento De um brárvore Aqui eu vou dar de cara Com o mecanismo Se eu não me engano A subida Isso E aqui eu vou Para o comandante Gaios E aqui Eu vou subir ali Para o comandante Gaios Que tem um pedação De mapa ainda Não Não é só subir E pronto Tem um pedação Vamos ativar a graça Olha lá Olha Ficou faltando Bem ali no cantinho Vacilei Esqueci de pegar Não tem problema Não Está bem escondido Está bem escondido Aquele Aquele corpo ali Então a moral É que vai No girassol E depois vai no comandante Acho que essa ordem Está ótima E então O dragão Midra Mesmer O dragão Baile E até para o final do jogo Acredito que A ordem de chefes Desse jeito Fica Fica bá Aí armazém De espécie E está aqui Excelente Está aqui Comandante No próximo vídeo A gente desce Em direção Ao girassol É Tem um necromante Então para fechar o vídeo Vamos Reventar aquele necromante Ali Mas aqui Eu tiraria O fogo Usar O O divino Vai ser melhor Aqui Do que O fogo Mas mesmo assim Eles ainda sentem As pancadas Isso Escudo de fincada Carino É um novo tipo De escudo Escudo de fincada Da inteligência Ele vem ali Com ataque Com escudo Não Ele não vem sem nada Ele vem sem nada Ele vem sem nada Inteligência ali É Dá mais resistência A magia Né Bé Bom Então No próximo vídeo A gente faz Essa parte Ali debaixo Da igreja Né Do distrito da igreja Lá embaixo Com o girassol E já Sobe aqui Pro comandante Gaios Acredito que Vai ser A melhor pedida Porque nós vamos ter acesso A esse mapa aqui também Vamos Aí sim Dá pra poder fazer A quest Lá E tal Aí vai indo pra frente A gente se fala Na próxima Um abração Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto